A segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 64 processos das pautas número 14 e número 50 na sessão de quinta-feira, 9 de maio. A sessão transmitida ao vivo foi conduzida pelo conselheiro Bolsonaro Brás, presidente, com a participação do conselheiro Fabrício Mota, dos conselheiros substitutos Flávio Luna e Laércio Guedes do Amaral e do procurador do Ministério Público de Contas, Regis Gonçalves Leite. Os processos foram anunciados pelo secretário de plenária em substituição, Leon Silva, com tradução simultânea da intérprete de Libras, Vanusa de Oliveira. Para rever a sessão, basta acessar o canal do Tribunal no YouTube, TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.